A cerimônia em Pontes de Lacerda aconteceu no auditório da ACPEL e foi realizada pela DRE, Diretoria Regional de Educação, contando com a presença de representantes da rede municipal, universidades e outros locais de ensino. Foram empoçados 12 diretores das escolas estaduais da região. O evento que aconteceu nesta manhã de quarta-feira foi simultâneo em todo o estado de Mato Grosso, realizado pelos polos ligados à Seduc. Estivemos conversando com a diretora do DRE. É a primeira vez que a Seduc tem esse olhar realmente para os nossos diretores e suas posses. Então, em nome do governador do estado de Mato Grosso, Mauro Mendes, secretário de Educação, Alain Porto, foi pensado esse ato de posse para todos os diretores escolares que assumirão em 2023. E aqui você fez questão de chamar a equipe à frente e também dizer a importância de todos os profissionais. Trabalho em equipe. Ninguém chega em lugar nenhum sozinho, né? Nós temos muito trabalho. Nós temos as nossas conquistas individuais, mas a gente também tem as nossas conquistas em equipe. Então, a DRE de Pontes e Lacerda, ela é uma grande equipe. Lá não tem A, não tem B, não tem C. Lá são todos juntos em prol do mesmo objetivo, que é a educação de qualidade com equidade para os nossos estudantes. Os diretores ficarão no cargo por mais um ano, pois foram reconduzidos. Paulo César é o diretor da escola 11 de agosto do distrito de Santa Clara do Monte Cristo, Ponta do Aterro, em Vila Bela da Santíssima Trindade. É um compromisso que nós, diretores, educadores, temos que assumir junto às comunidades escolares, na sua localidade, com as suas dificuldades, né? Só da Ponta do Aterro, da 11 de agosto, e lá, como é a Escola do Campo, costumo dizer que lá é a última porta. Então, quem bater lá não pode sair sem resposta. Então, esse é um desafio novo e acredito que com muita luta, muito empenho, muito trabalho de educação, nós vamos conseguir. A professora doutora Tereza Pazos foi convidada especial e esteve palestrando para os novos empoçados. Uma honra, um privilégio muito grande. Reencontrei grandes amigos de longas jornadas já. E um grupo seleto, uma equipe maravilhosa. Tenho certeza que a educação do Mato Grosso, aqui na região, está muito bem cuidada, está em excelentes mãos. Eu vi aqui grandes profissionais que estão aí à frente da nova proposta do governo. E foi uma maravilha. Estou muito, muito feliz e muito grata pelo convite. Tereza tem quase 40 anos de experiência educacional. Fiz gestão educacional a minha vida inteira, né? E ao longo dos anos a gente vai acumulando algumas experiências, coisas que deram certo, coisas que não deram certo. Mas enfim, compartilhando um pouco desse aprendizado que eu fui construindo no contato com pessoas, na gestão de pessoas. ensinando e aprendendo, porque a gente nunca só ensina, a gente mais aprende do que ensina. Mas compartilhando experiências de uma forma muito prazerosa. Estou muito, muito feliz mesmo.